Tem quadro novo no intervalo da Band News FM, ó. Ih, moiou. Moiou pra quem, Denilson? Quem ficou devendo? Quem precisa melhorar na segunda etapa? Bom, primeiro por parte do Palmeiras, o Veiga. Eu acho que o Veiga precisa aparecer mais pro jogo. É um jogador extremamente qualificado pra fazer o que ele vem fazendo já com excelência, que é essa criação, que é essa chegada na intermediária, que é essa finalização. Então, de repente, devido ao bom momento que o Luan vive, e de marcação individual praticamente com o Veiga, o Veiga não conseguiu aparecer na partida. Pelo lado do São Paulo, o Sara precisa aparecer mais. O Pablo tá mais isolado, mas aí tem essa questão da criação do meio de campo, que a bola não chega lá, e essa criação passa pelo Sara. O Sara não fez um bom primeiro tempo, não apareceu nesse primeiro tempo. Então, pelo lado do Palmeiras, moiou, hein, Veiga? E pelo lado do São Paulo, moiou, hein, Sara? Ó. Camarão que dorme, a onda leva. Quem que dormiu, Bruno Camarão? Nossa, nem eu sabia dessa, hein? Olha, quem dormiu no primeiro tempo, do lado do São Paulo, eu não gostei da atuação do Pablo. Por mais que ele tenha lutado bastante e até indiretamente participado do gol, é um jogador que precisa se qualificar mais. É um jogador que viveu um grande momento com o Atlético Paranaense num outro contexto. Se depositou muita expectativa nele e ele, na prática, não consegue responder. Lutou apenas, mas acho que precisa demais. Do lado do Palmeiras, tô com o Denilson. Veiga muito abaixo. É um jogador que precisa e costuma responder em jogos desse tamanho. Mas pra que o futebol dele seja potencializado, o Abel Ferreira talvez tenha que tirar um dos três zagueiros e modificar a plataforma de jogo. Não vejo como um cenário 100% interessante Luiz Adriano vindo construir por dentro, abrindo espaço pro Danilo Barbosa. Acho que pode mexer na composição de meio de campo, talvez sacando um dos zagueiros. Patrick de Paula, Danilo, são opções. Tem o Wesley de muita velocidade. Esses jogadores precisam ser utilizados invariavelmente. Muito bem, análise de Denilson, de Bruno Camarão. Depois desse primeiro tempo, vai dando São Paulo. 1x0 pra cima do Palmeiras no Morumi. Vou liberar os dois pra tomar uma água agora no intervalo. Daqui a dez minutinhos, a bola volta a rolar no segundo tempo. E jogaço, hein? Jogaço na segunda etapa. Não tem como ser diferente. O São Paulo tá na frente. 1x0. Gol do Luan. Daqui a pouco a gente curte. De novo, o gol do Luan na voz do Marcelo Duó aqui na Band News FM.